Nos Estados Unidos, cinco policiais negros foram presos, acusados de espancar um homem também negro. O jovem acabou morrendo poucos dias depois. O caso gerou revolta no país. Uma vigília para lembrar o jovem negro espancado por policiais no dia 7 de janeiro. Tyer Nichols tinha 29 anos e faleceu três dias depois de ser abordado por cinco agentes, todos também negros em Memphis, no estado do Tennessee. Segundo a família dele, imagens de segurança mostraram que Tyer, depois de fugir a pé, foi agredido por vários minutos pelos agentes, que também usaram spray de pimenta. Uma autópsia independente feita a pedido dos parentes aponta que Nichols sofreu hemorragia interna causada pela agressão. Os cinco policiais envolvidos foram afastados do cargo e indiciados por assassinato em segundo grau, agressão agravada, má conduta oficial e opressão. A chefe de polícia de Memphis se pronunciou dizendo que a abordagem do rapaz foi horrorosa e que ela se sentia enojada pelo que aconteceu. Nesta sexta-feira, o presidente americano Joe Biden ligou para os parentes do jovem morto e afirmou que eles merecem um julgamento transparente e justo. Em junho do ano passado, uma ordem executiva que saiu daqui da Casa Branca definiu normas mais claras para punição de policiais que usam de violência excessiva ou agem com abuso de poder. A polícia de Memphis deve divulgar as imagens das câmeras que ficam acopladas aos uniformes dos policiais ainda na noite desta sexta-feira. O conteúdo é classificado pelo advogado da família de Nichols como repugnante. Em várias partes do país, autoridades se preparam para possíveis protestos, como os que aconteceram depois da morte de George Floyd há quase três anos.